Pra que contar todas essas histórias? Quero que saiba que tu não sabes Tudo que eu vivo não posso recordar-te Porque andando pelas ruas que me deixaste Ouvindo as músicas, lembrando que me deixaste Mas eu não tive tempo de um outro amor encontrar Em tempos de guerra, nunca pare de lutar A festa é boa e hoje temos que aproveitar A vida é só um e temos que viver Sabedoria é aprender tudo o que quiser fazer Vou viajar até ser um shake Pra conhecer muitas mulheres e passear pelo mundo Conhecer os melhores lugares Tirar fotos e gravar vídeos Experimentar a melhor comida Ir pra festas de diversão É o lema Esse é meu esquema Festa todo dia Viver pra relaxar E ter história pra contar Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Tem que ter Mano é bonito Tem A vida é O que quero fazer E nessa história Quero ser Lembrado com você Joga a mão pra cima e canta assim E vai Vai